O roubo ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 23, na rua Olavo Bilac, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Mura. Dois criminosos armados usaram máscaras cirúrgicas como essas, que estão sendo utilizadas em proteção ao coronavírus, e mediante ameaças roubaram um aparelho celular e uma motocicleta NXR Bros, de cor branca. Neste momento, as guarnições de serviço da Polícia Militar realizam diligências pela cidade em busca de localizar a motocicleta roubada. Mesmo com o decreto de quarentena, o patrulhamento da Polícia Militar continua, mas pede-se que as pessoas continuem com a atenção redobrada na segurança de seus lares. Depois desse ocorrido, a Polícia Militar criou um vídeo orientando a população em como se prevenir nesse momento de quarentena. Confira todos os pontos frágeis da casa e reforce a segurança. A primeira coisa é fazer um checklist com todos os pontos de entrada da sua casa. Corredores, garagem, janelas, portões e qualquer outra passagem. Dois, verifique seus muros. Muitos invasores escolhem os muros como forma de entrar em uma residência. Três, dê vida à sua casa. Invasores evitam casas com movimento. Quatro, nunca deixe portas, portões ou janelas destrancados. Esse tipo de atitude é prato cheio para os marginais que espreitam as casas mesmo com moradores em seu interior. Cinco, muros baixos ou sem gradil facilitam o ingresso de criminosos em sua casa. Não facilite, sua segurança e de sua família é prioridade. Seis, uma casa que sempre possui movimento de pessoas desestimula os criminosos. Sete, analise a vulnerabilidade de sua casa, procurando por acessos fáceis, pontos cegos no momento de abrir a garagem e se programe para evitar problemas. Oito, é importante que você possa ver o que há do lado de fora para não ser abordado ao sair. Bloquear totalmente a visão com portões fechados ou com muros viabilizam a aproximação do criminoso no momento em que você está deixando a sua casa. Nove, não abra a porta se não puder identificar quem está do lado de fora. Dez, se a sua casa tem uma porta que dá acesso diretamente para a rua, note se ela é maciça, com as dobradiças voltadas para dentro e com o miolo da fechadura para chaves comuns e não cilíndricas. Fechaduras antigas que são fáceis de arrombar. Onze, na hipótese de você notar que a porta precisa de mais fechaduras, não hesite em colocá-las. A segurança de sua casa vem em primeiro lugar. Doze, se você tem em seu domicílio uma janela de correr, utilize um pedaço de madeira para bloquear o movimento da janela, sempre deixando a parte de metal exposta. Isso irá dificultar a ação do criminoso. Treze, note se suas janelas são muito vulneráveis. Em caso afirmativo, é aconselhável que haja a instalação de uma grade. Quatorze, não guarde itens de muito valor em sua casa, nem mesmo grandes quantias em dinheiro. Essa prática é um prato cheio para os ladrões. Quinze, ter um cão de guarda pode ser de grande ajuda. Eles se manifestam quando tem uma ameaça por perto. Mesmo os pequenos cães podem nos alertar sobre grandes perigos. Dezesseis, se você perder suas chaves, substitua o miolo da fechadora. Alguém pode achar e aproveitar a oportunidade e entrar em sua casa. Dezessete, caso sua casa possua sacada, é importante que haja alguma janela sobre os balaústres, ou até mesmo uma grade para inibir a entrada de criminosos que escalem pelo lado de fora. Dezoito, antes de viajar, avise seus vizinhos e peça para que alguém de confiança faça o recolhimento da correspondência, além de dar uma conferida se está tudo em ordem. Dezenove, avisem aos vizinhos seus números de celular para que, em caso de movimento suspeito, vocês se comuniquem mutuamente, criando assim uma rede de proteção. Vinte, ao retornar para sua casa, fique atento a movimentos estranhos no portão de sua residência. Olhe para o retrovisor de seu veículo, verifique se não está sendo seguido e caso desconfie de algo, dê a volta no quarteirão de sua casa. E se realmente se sentir ameaçado, dirija-se a uma base policial ou a um ponto seguro e ligue 190 informando o ocorrido.